A maioria das pessoas começa a estudar sobre o marketing digital e de uma forma ou de outra acaba se encantando com esse universo. Porém, de uma forma ou de outra você se encanta, mas ao mesmo tempo bate um super receio que é eu nunca vou aparecer na internet, eu mostrar meu rosto na internet, meu Deus do céu, vou nunca. Pior do que isso, produzir conteúdo, que conteúdo que eu vou produzir, eu não tenho expertise em alguma coisa pra ficar produzindo conteúdo pra uma audiência e isso acaba desanimando a maioria das pessoas. Mas o grande fato é, dá pra ganhar dinheiro sem aparecer e sem produzir conteúdo? Meu amigo, minha amiga, vem cá, olha aqui pra mim, eu vou te falar uma parada. Você está em uma bolha, é sério, você está em uma bolha. Presta atenção que eu vou te explicar. Olá galera, João Castanheira aqui, estamos começando mais um vídeo. E hoje, quem está começando adora esses vídeos, vocês ficam engolindo esses vídeos. Ganhar dinheiro sem aparecer, sem produzir conteúdo, só que aí você está em uma bolha. Eu sei que você está aí, eu respeito a sua bolha porque eu já vivi ela. Quando eu começava no digital, quando eu comecei lá, 6, 7 anos atrás, de uma forma ou de outra a gente fica vendo todo mundo que fala sobre marketing digital, que mostra faturamento de marketing digital e a gente acaba vendo o que? Cara, essa pessoa aparece, ela produz conteúdo, ela é famosa e aí ela ganha dinheiro. E aí a gente pensa, cara, putz, então é o seguinte, só ganha dinheiro quem aparece, quem produz conteúdo, quem tem audiência, quem é famoso, já pensou isso na sua vida? Eu também já pensei. Mas deixa eu te contar uma paradinha. De verdade, a esmagadora maioria das pessoas que tem resultados extraordinários pela internet, com marketing digital, nunca nem sequer mostraram um rosto na internet. De verdade, assim, eu sou muito amigo de muita gente que fatura muito. A maioria dos meus amigos que faturam muito. Você vai entrar no Instagram da pessoa, tem tipo assim, 100 seguidores, sabe? É a pessoa totalmente low profile, se você falar que ela vai precisar gravar um vídeo, ela te manda ir pro escambar o catacoquinho. Então sim, existe um universo das vendas online totalmente sem aparecer. Este projeto que você está vendo aqui, de uma forma ou de outra, é um projeto em que tem uma audiência, em que eu produzo conteúdo e em que eu apareço. Mas esse é um dos meus projetos. Eu tenho diversos produtos e projetos na internet e ninguém sabe que são meus. Então o que eu vou te apresentar aqui, eu faço ela com muita propriedade, porque não é algo que eu acho, é algo que eu vivo todos os dias. Enfim, curte a ideia do vídeo? Então ó, o conteúdo do YouTube é de graça, tá? É de graça. Você já sabe, né? Não fica com preguiça não. Estrala esse botão de like aí, porque é um conteúdo que dá trabalho pra caramba pra fazer. E outra, essa mesma dúvida que você tem, tem tantas outras pessoas na internet que tem elas. Então quando você dá o like, você fala assim, YouTube, mostra esse vídeo pra mais pessoas e vamos juntos, eu e você, ajudar a maior quantidade de vídeos que a gente conseguir. Estrala esse botão de like aí. Vocês já sabem que nesse canal aqui não tem enrolação, né? Então, eu vou pontuar uma parada antes de te falar sobre essas estratégias. Isso que eu vou te pontuar é o seguinte. Ó, é sério, eu conheço todas as estratégias de marketing digital praticamente. Assim, não posso ser snob e ignorante a ponto de falar que aí eu sei absolutamente todas, absolutamente, 100%. Porque com certeza tem alguma pessoa por aí que tem muito resultado com alguma estratégia que às vezes eu não sei. Mas assim, de todas, que todo mundo fala, eu sei tudo sobre ela, eu já apliquei ela na minha vida, eu sou um cara, galera. Ao longo da minha trajetória no marketing digital, eu apanhei muito por escutar pessoas que eu não deveria escutar. Então eu tive muitos conselhos errados e, enfim, faz parte, né? Isso fez com que de uma forma ou de outra eu me tornasse hoje o profissional que eu sou. Mas o que eu quero te dizer é isso. Pelo fato de ter errado muitas vezes por escutar opiniões vazias de quem nunca construiu bosta nenhuma, eu me tornei uma pessoa que hoje em dia eu sou um cara que eu sou muito cético. Inclusive eu propago muito isso pro mercado. E o que eu quero te dizer com isso? Quero te dizer uma coisa muito simples. Eu só crio opiniões perante a algo que eu vejo os meus números ali, sabe? Então você vai lá e me fala, João, aplica isso daqui. Eu falo, cara, beleza. Eu sou muito do campo de batalha. Eu vou pegar e eu vou aplicar a parada. E eu vou aplicar mesmo. Vou ver o resultado daqui, ó. Se for bom, ótimo. Se for ruim, foi uma experiência, aprendi, tá tudo certo. Onde eu quero chegar com isso que eu tô te falando? Num local muito simples. Ó, vender, ganhar dinheiro e prosperar no marketing digital. As estratégias que mais funcionam são, sim, as que eu vou te falar nesse vídeo. São, sim, são elas. Existem diversas outras estratégiazinhas que você pode utilizar? Pode. Porém, galera, neste canal aqui eu não propago ideologia de renda extra, sabe? Eu não quero que você ganhe 100 reais num mês e vê uma notificação de venda no seu celular pra você ficar feliz e confortar o teu ego. Não é isso que eu acredito e não é isso que eu prego neste canal. Eu acredito que este mercado é o mais democrático que a gente tem na atualidade. Para que pessoas extremamente comuns saiam do absoluto zero e alcancem uma prosperidade muito sensacional. Mesmo que a pessoa não tenha, não seja um gênio, não tenha feito uma puta faculdade, pós-graduação. Eu digo muito, assim, que o mercado digital é o mercado dos improváveis. Eu era um improvável, sabe, antes do digital. Eu não me identificava com nenhuma profissão que tinha por aí. Eu sempre ficava tentando, nossa, será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? Ah, essa profissão aí todo mundo fala que é legal, mas nada batia no meu coração. Então eu falava, mano, tô fadado, ah, ficar enrolado, né? Trabalhar numa empresa, ganhar um salário, isso é triste. Ou então eu vou fazer uma faculdade aí que eu não gosto, isso é muito bom, ganhar um dinheiro legal, só que você é um profissional infeliz. Aí eu conheci o digital e tudo isso mudou. Então o que eu prego neste canal é prosperidade. Você pode mudar a tua realidade financeira trabalhando com o digital. Mesmo que você seja um improvável, assim como eu era lá atrás. E se você quer percorrer este caminho sem aparecer e sem produzir conteúdo aqui na internet, eu te falo do fundo do meu coração que, falando de prosperidade e não de uma rendinha extra que nem vai pagar a sua conta de luz, essas são as 5 estratégias que mais funcionam. E aí você vira pra mim e fala, João, eu quero ganhar dinheiro rápido. Eu quero ganhar dinheiro rápido, com alta margem de lucro. Eu não quero esse trem de demorar, não. Eu quero rápido. O que você tem pra falar pra mim? Tem pra te falar uma coisa muito simples. Dá pra ganhar dinheiro super rápido no marketing digital? Dá demais. Dá pra ganhar dinheiro no primeiro dia que você tá aplicando a estratégia? Dá demais. Igual, tem uns vídeos aí que a galera publica. Como fazer uma venda em 15 minutos? Dá pra fazer uma venda em 15 minutos? Dá demais. Com essas estratégias aqui? Sim, dá demais. Porém... Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Aqui eu vou te falar real. Dá pra você ganhar dinheiro super rápido no marketing digital a partir do momento que você está aplicando a estratégia no campo de batalha. O que é aplicar uma estratégia no campo de batalha? É já ter o conhecimento na sua cabeça, a estrutura pronta, o produto tudo prontinho, tudo redondinho pra você atrair pessoas e potenciais compradores. Estes potenciais compradores vão ver a tua proposta e podem comprar de você. Isso sim pode acontecer no primeiro dia que você está diante desta realidade. Mas, antes de viver, você vai sim passar por um período de aprendizagem. Aprendizagem. Onde, neste período de aprendizado, neste período, você vai precisar aprender sobre... Neste período, você vai precisar aprender sobre... Um, tráfego pago e anúncios online. Dois, copy e persuasão. Três, criação de uma estrutura de vendas. Isso daqui, galera, é o básico do básico do básico pra você começar. Quando você aprender isso daqui, estiver tudo prontinho pra você ir pro campo de batalha, pode ser que você ganhe dinheiro rápido. Pode. O que vai determinar se isso vai acontecer? A qualidade da aplicação dessas três coisas aqui. Galera, pra você aprender isso daqui com bem, sabe? Bem. Você vai ter que estudar no mínimo um mês. Estudando bem, com um bom professor, com um bom conteúdo. Se você não gosta de mim, não tem problema. Você não tem que estudar comigo. Tem várias pessoas que ensinam aí. Só pesquisa bem sobre ela antes de emergir no universo dela. Vai ter que estudar. Quando você estiver com isso daqui na sua cabeça, pronto, e ir pro campo de batalha pra aplicar as estratégias que eu vou te passar aqui, aí sim, show de bola. Aí você pode prosperar rápido e fazer vendas aí no teu primeiro dia. Até lá, meu irmão, minha amiga, você vai sofrer estudando e vai demorar um tempinho. Porque aí vai ter dia que você não vai conseguir estudar. Quando você começar a aplicar as coisas, vai ter coisa que você vai ter esquecido e vai ter que relembrar. É isso aí. Esta é a vida. Hasta la vista, baby. Não deixe que palavras vazias de pessoas que não sabem o que estão falando criam uma ilusão no seu coração a ponto de fazer com que você desanime com algo que pode mudar a sua vida. Você tá a vida inteira esperando pra prosperar, meu amigo, minha amiga? Você tá a vida inteira esperando pra mudar a tua realidade? A vida inteira esperando pra enxergar um caminho para chegar aonde você quer? E agora que talvez você enxergou um caminho que você pode percorrer pra chegar aonde você quer chegar, você quer que as coisas aconteçam em dois, três dias? Eu vou te contar um segredo. Vem cá. Quando a gente fala isso, vocês não entendem. Mas eu vou te contar um segredo. Eu também. Você acha que eu não gosto de fazer uma parada num dia e ganhar dinheiro no outro? Você acha que eu não quero aplicar as coisas no menor intervalo de tempo possível? Sabe o problema que você tem de impulsividade, de ficar louco pra fazer as coisas, acelerar? Eu também tenho. Eu sou muito acelerado. Eu tenho uma ideia. Eu boto minha equipe inteira doida. Porque eu quero aplicar ela pra ontem. Então quando eu te falo essas coisas aqui, é um papo sincero de alguém que já sofreu muito pela sua ansiedade, por atropelar alguns passos. Eu te falo, vai demorar um meizinho estudando essas paradas aqui, tá? Depois desse um meizinho, quando você começar ir pro campo de batalha, pode ser que dê certo rápido. Tudo vai depender da qualidade do seu aprendizado. E aí, diante disso, cuidado com quem você está estudando, ok? Não gostei não, João. Vou parar de ver seu vídeo. Pode parar de ver seu vídeo. Tchau, obrigado, tá? Aqui eu te falo a realidade pra você alinhar a sua cabeça com as suas ações. Quando você alinha a sua cabeça com as suas ações, o resultado bate lá na frente. Agora, se você não alinha a sua cabeça com as suas ações, você acaba desistindo. E desistir é muito fácil. Desistir é pra pessoa fraca. E eu imagino que se você tá aqui, você não é fraco. Você quer ir no caminho certo. Então, enfim, bora lá. Pontuado tudo isso daqui, bora para as estratégias. Galera, estratégia número 1. Anúncios para uma VSL ou página de vendas. Página de vendas abertas. Ah, vou te pontuar mais uma parada aqui. Você quer ganhar dinheiro sem aparecer e sem produzir conteúdo? Então, eu te falo uma parada. Não existe isso de eu não quero gastar dinheiro em anúncios. Não existe. Tem que gastar dinheiro em anúncios se você não quer aparecer nem produzir conteúdo. Tem que gastar. Uma delas aqui, às vezes você consegue sem gastar. Mas, assim, não se ilude, não. A pior mentira que a gente pode contar é aquela que a gente conta pra si próprio. É muito melhor você encarar a realidade e cair pra dentro dela. Anúncios para uma VSL ou página de vendas aberta. João, o que é uma VSL? Vou mostrar pra você. Ó, isso aqui é uma VSL de um produto nosso. O que é uma VSL? É uma página que tem um vídeo, tá? Esse vídeo tem uma narração. E a pessoa, quando ela vai assistindo o vídeo, durante... Demora uns minutos, tá? Até ela ver a sua oferta. Depois aparece o botão pra ela comprar. Tá vendo que não tem um botão aqui embaixo, né? Isso é uma estratégia de VSL. Hoje em dia, é a estratégia que eu mais utilizo em todos os meus produtos. Tanto os que levam o meu rosto, como os que não levam o meu rosto. João, mas você disse que eu não ia ter, que produzir conteúdo nem aparecer. O que esse vídeo tá fazendo aí, irmão? Você não tem que colocar conteúdo e nem aparecer nesse vídeo aqui. Esse vídeo é um texto, tem uma narração e uma edição por trás. Você vai aprender cópia, você vai escrever o texto, vai contratar um narrador pra narrar o texto que você escreveu e um editor de vídeo pra fazer o vídeo por trás. Nossa, João, mas isso aí dá trabalho, hein? É lógico que dá trabalho, meu amigo, minha amiga. Você tá achando o quê, velho? Tem que trabalhar mesmo. Trabalhar de forma inteligente, com estratégia próspera, pra você ir no caminho correto. Aí eu achei que eu ia ficar milionário sem trabalhar. Então, vai continuar seguindo o cara que você tá seguindo, a mina que você tá seguindo. Não sei se, cara, trabalho demais a conta. Só que esse trabalho edifica e vale a pena. Porque o dinheiro bate quando você acerta a mão. VSL é uma página, tem um vídeo, delay no botão e uma headline. Nada mais do que isso. Hoje em dia, é a minha estratégia preferida, ok? Então, fazer anúncios para uma página como essa. Você também pode fazer anúncios para uma página de vendas aberta. Que é uma página que a pessoa entra e já tem todas as informações do produto que ela pode estar comprando. Por exemplo, essa página que eu tô te mostrando aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui as informações do produto. A pessoa chega, vê se ela gostou ou não. E compra. Tem conteúdo nessa página? Não. Tem um rosto de alguém? Um influencer? Não? Tem também. Tá vendo? Então, estratégia número 1. Anúncios para uma VSL ou página de vendas aberta. O que eu tenho pra te falar sobre isso daqui? Eu prefiro VSL, tá? Página de vendas aberta, você vai ter que ser muito bom em criar página e muito bom em criar anúncios. Vai na VSL também, mas eu prefiro VSL do que página aberta. Pra mim, vende muito mais. João, e eu vou fazer esses anúncios aonde? Onde você quiser, ó. Por exemplo, isso aqui são anúncios, ó. De um... Anúncio de um produto nosso que a gente vende por meio de VSL. Então, você pode ver aqui que ontem, ó. Só ontem eu investi R$16 mil nesse produto aqui. Eu fiz 220 vendas. Gastei R$74 por cada venda que eu fiz. E esse produto aqui ontem, ele faturou aí por volta de R$31 mil, R$32 mil. Olha que legal. Anúncio pra uma página. Show de bola? Nossa, João. Vou ter que ter R$16 mil pra gastar em um dia? Não. Vai começar com pouco. É porque aqui a gente joga um jogo bem maior, né? São vários produtos, muitas contas de anúncio, muito investimento. Não deve se comparar com o jogo que a gente tá jogando. Deve se preocupar com sair do resultado zero, ter um pouquinho. Aos poucos, você vai aumentando. E se você não parar, se esforçar e estudar muito daqui a um tempo, vai estar jogando um jogo igual ao jogo que a gente joga. Talvez um jogo muito maior. Por quê? Porque você é capaz disso. A única coisa que vai fazer você não chegar nesse resultado é você desistir e ficar de mimimi. Ok? Galera, aqui pode ser tanto um produto que você cria como um produto que você é afiliado. Por exemplo, tô pra te falar de estratégia. Detalhe de se você vai criar um produto teu ou um PLR ou vai ser afiliado aí. Você vai estudando mais aqui em outros vídeos, caso você não tenha decidido sobre esse passo ainda. E toma sua decisão. Ok? Galera, estratégia número dois. Pra vender sem aparecer e sem produzir conteúdo. Vender no 1 a 1 no WhatsApp ou em mini lançamentos por meio de grupos. Grupo do WhatsApp. Nossa, Jão, mas vender no 1 a 1 dá trabalho demais. Dá trabalho demais. Tem como automatizar isso aí, João? Tem. Tem como você criar aí os famosos robôs de funil, que a gente fala. Eu ensino isso dentro do treinamento de jornada enriquecida online. Mas a automatização, ela vem depois de um processo de validação, ok? Então aqui, o que você vai fazer? Você vai criar anúncio. Vai criar anúncio e vai mandar pro seu WhatsApp. Lá no seu WhatsApp, você vai mandar seus argumentos, tua persuasão e vai vender o teu produto. Jão, mas dá trabalho, hein? Dá trabalho. Eu vou te falar, isso aqui vende demais, galera. Essa estratégia aqui é a que dá maior margem de lucro, tá? Porque a porcentagem média de conversão dessa estratégia é altíssima. Então você pode fazer essa estratégia do WhatsApp tanto no 1 a 1, como também fazer tipo um mini lançamento dentro de grupo de WhatsApp. Então você faz anúncio, coloca geral dentro de um grupo de WhatsApp e usa a estratégia em conjunto com todo mundo. Esse mini lançamento aqui tem um nome, tá? Chama lançamento meteórico. Por causa que você queira estudar um pouco mais a fundo sobre ele. Dentro do já eu ensino também sobre esses mini lançamentos aqui. João, funciona? Funciona demais. Ah, mas no WhatsApp eu vou ter que colocar minha foto? Recomendo que você coloque. Você não tá produzindo conteúdo. A pessoa deve ser o WhatsApp, mano. Você não deve se preocupar com isso. A pessoa deve ser o WhatsApp. Ah, eu posso colocar lá uma imagem de um atendente? Pode. Atrapalha no meu resultado? Atrapalha. Pessoas gostam de pessoas. É igual você. Você entra lá no WhatsApp pra comprar um produto, tem lá uma foto tipo que um de uma imagem de alguém com um headphone. Mano, isso não faça credibilidade. A sua conversão diminui. São duas estratégias aqui que a gente também utiliza muito. Tem produtos nossos aqui que nós temos equipe de pessoas que atendem no WhatsApp a todo momento. E a gente faz mini lançamentos aí de alguns dos nossos produtos absolutamente toda semana. Tá? Por meio de grupos do WhatsApp. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá dinheiro, João? Dá demais da conta. É, é. João, qual que é mais fácil das que você falou até agora? VSL página de vendas ou 1 a 1 em mini lançamento? 1 a 1 em mini lançamento é mais fácil, ok? VSL ou página de vendas abertas te dá um maior potencial de escala com um processo bem automatizado. O que que é escala, João? É vender muito. Estratégia número 3. Fazer parcerias com influenciadores para vender o seu produto. Então você vai lá, vai pagar o influenciador pra divulgar o produto que você vende. E aí, naturalmente, ele vai divulgar aí uma página de vendas. Ou o influenciador vai divulgar uma VSL. Ou o influenciador também pode acabar mandando pro teu WhatsApp. Em vez de fazer anúncio no Facebook, por exemplo, igual esse daqui, você vai lá e faz um anúncio com o influenciador. Qual que é o lado positivo disso daqui? O influenciador, ele já trai a autoridade que ele tem perante ao público, a confiança que o público tem nele. Isso pode fazer com que você aumente bastante a tua porcentagem média de conversão. Pelo fato do, nossa, quem indicou esse produto foi o fulano. Eu confio no fulano, então eu vou comprar o produto. Quando você acerta a mão em uma parceria com um influenciador, a sua copy, né, a tua persuasão, ela nem precisa estar tão boa que você vai acabar vendendo muito. Nossa, João, desse jeito que você tá falando aí, cara, parece que essa estratégia é top, hein, vou fazer isso daí. Atenção, cuidado. Essa é uma estratégia sensacional quando ela dá certo. É sério isso. Às vezes a gente vê lá um influenciador famosão, né, e tal, faz uma negociação, consegue um precinho camarada e fala, irmão, rebentei, vou vender demais. Aí vai lá o influenciador, divulga a parada e não vende nada. É impressionante. Tem influenciador que apesar de ter muita audiência, muita curtida, muito tudo, a galera não compra as coisas que ele indica. É bizarro. Então é uma estratégia muito boa, só que é uma estratégia que tem uma grande margem de erro. João, como que eu diminuo a margem de erro da parceria com o influenciador? Primeiro, pesquisando bastante. Segundo, ao invés de mandar direto pra uma página, manda pro WhatsApp, tá? Então você junta a estratégia 2 e 3. Quando você acerta a mão numa parceria com um influenciador, galera, normalmente você ganha muita grana, tá? É sério. Mas também tem uma margem de erro significativa. Já fiz várias parcerias com influenciadores aqui, que tipo, chegou lá, a gente tomou prejuízo, às vezes um prejuízo grande nessa parceria. Então tem que tomar cuidado, tem que estudar bastante sobre esse tipo de estratégia antes de aplicar. Galera, método número 4 pra ganhar dinheiro sem produzir conteúdo e sem aparecer. Fazer uma coprodução. O que é ser coprodutor de um projeto? O projeto vai ter um rosto, só que o rosto não vai ser seu. Então você faz uma parceria com alguém que aparece, alguém que produz conteúdo. Você desenha toda a estratégia, a pessoa é o rosto e você é a estratégia. Vocês são sócios nesse projeto. Dividem os custos e os lucros. Hoje em dia, galera, é assim, tem o projeto que eu apareço, eu tenho projetos que não tem nenhum rosto, né? Assim, eu tenho 4 projetos que não tem nenhum rosto e eu sou coprodutor hoje em dia de dois projetos. Então você vê que, assim, o que eu tô te falando é coisas que eu vivo todo dia no campo de batalha. A grande parada é, quando você vai fazer uma coprodução, isso aqui basicamente resolve o seu problema do produto e do rosto. Mas aí na estratégia, você vai acabar escolhendo uma dessas três aqui, por exemplo, ou a quinta também. Por que você tá colocando a coprodução aí, João? Se não é muito bem uma estratégia. Porque em um jogo de longo prazo, galera, se você acerta bem a mão em uma coprodução, em um jogo de longo prazo, isso daqui vai colocar muito dinheiro no seu bogo. Então às vezes é algo pra você já começar a pensar aí na tua vida, na tua realidade no marketing digital. Faz muito sentido isso daqui, principalmente se você conseguir uma negociação bem interessante. Já até abrindo um pouco aqui da minha experiência e um pouco da minha visão de futuro pro mercado digital. Eu estou direcionando cada vez mais a minha energia para projetos de coprodução, ok? A gente cuida da estratégia, tem os custos e tal, e a pessoa é o rosto, ela só meio que faz aquilo que a gente fala pra ela fazer. É claro que ter um rosto, ter um produto, por si só, não adianta de nada. Você vai ter que dominar esses três pilares aqui pra fazer com que esse projeto de coprodução dê certo. Mas eu não podia deixar de falar, tá? Vender sem aparecer, sem produzir conteúdo. A produção é, ó, lindo. Galera, quinta estratégia. Fazer anúncios também, né? Para uma carta de vendas ou advertorial. O que é uma carta de vendas, João? Deixa eu mostrar uma carta de vendas de um produto nosso aqui. Esse produto é meu, tá? Mas assim, vamos supor que não aparecesse, não tivesse um rosto nesse produto. Deixa eu ter minha fotinha aqui atrás e outra imagem. E aí tem aqui um texto, né? Que passa toda a copy, faz toda a persuasão do produto. E no final, acontece a oferta desse produto. Então isso daqui também não precisa aparecer. Faz anúncio, manda pra uma carta de vendas. É uma estratégia sensacional. Um advertorial, nada mais é do que uma carta de vendas reduzida em formato de notícias. Já deve ter visto algumas aí. Eu não uso muito essa estratégia hoje em dia, porque eu não concordo muito com criar notícias fake. Não faz muito parte da minha ideologia de vida. Porém, muita gente do mercado utiliza bastante. Então eu prefiro cartas de vendas. Porém, advertoriais convertem mais do que cartas de vendas normalmente, se forem bem criados. Galera, do fundo do meu coração, se você ganhar dinheiro no digital sem aparecer, sem produzir conteúdo, foca em algum desses cinco pontos aqui. Pode ir. Você viu que dá pra mesclar alguns desses pontos. Pra ganhar dinheiro de verdade, pra prosperar. Não é rendinha extra, nem blá blá blá. Aqui é um vídeo pra eu te apresentar algumas coisas, te mostrar algumas coisas. Se você quer imergir em algum desses pontos aqui, aí galera, aqui no canal tem diversos outros vídeos. Aí é você definir o ponto que você quer e imerge nele. Estudar mais, pra depois você ir pro campo de batalha. Prosperar. Ganhar dinheiro. Essa sim. O resto, rendinha extra. Não é algo que eu propago, então não é algo que eu ensino. Ok? Enfim, vídeo longo. Vai, deixa tua opinião. Faz sentido isso aqui pra você? Ou então, você conhece alguma outra estratégia? Comenta aqui embaixo, quero saber tua opinião. Quero saber quem é você. E é isso. Já confere o botão de inscrever-se aí. Se não tá inscrito, estraga essa parada. E pra finalizar o vídeo com chave de ouro, tem outras duas indicações de vídeos aparecendo pra você aí agora. Uma é recomendação minha e o outro, é uma recomendação do próprio YouTube. Se quiser assistir, acredito que são vídeos que podem te ajudar bastante também. Show de bola? Então é isso. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.